Buenos dias matozinhos. Está aqui o Afonso na casa da cerca. Vou probar os snacks e coisas. Parece que tem erbilhas gigão. Erbilhas e milho. E a mãe do Afonso, que também está na casa da cerca. Então, Cristina, o que é que estamos aqui a fazer hoje? Viemos passear, viemos desconfinar o Afonso. Sentes desconfinado, com uma erbilha toda metida nessa bochecha? Vai ver se ele interage com a relva. Já interage com o mosquito. Eu já matei. Um instinto protetor. Olha. Não te engargas para não, Afonso? Não. Já é um homenzinho que não vê as calças do Batman. Estão em novidades do book flash per Anna Baby. Depois há alguma coisa a comunicar. Já trouxe o combo. Para tentar ler. Deve. Boa sorte com isso. Sim. Malta, está a decorrer o ler Karlov. Ok. Eu vou começar a ler dia 9. Estou a ler um de Norberto de Moraes, que estou a adorar. E depois vamos juntar ao projeto da Ana Karina de ler o Karlov. Deus nórdico. Norueguês. Depois... Não sei muito bem. Infelizmente não tens TBRs. Portanto... Ah, eróticoezos. Ouçam lá um contozinho, ou um poemazinho pequenino, uma frase... Ou eróticoezos. Toma aqui, Afonso. Onde é que eu? Luís, deixá-lo tirar do pacote. Ele ia puxar o pacote e ia entronar o pacote em cima dele. E então? Não. Faz toda parte da aprendizagem, não é? Temos postado montes de vídeos sobre o destralho. Ainda queremos fazer uns quantos. Colocámos um jarro de TBRs, de papéis TBRs perdidos. Vamos fazer um vídeo disso. Pois foi, pois foi. Contraste pelo visto um papel com uma tag. Um pedido de agora. Também nunca chegámos a fazer. Sim, vamos fazer. A cena é, eu devia fazer o destralho um dia de manhã, começar, e corri às tantas todas. E não estou a fazer isso, estou a fazer aos pecados. Então vou sempre, todos os dias, encontrando livros. Já... Já... Eu acho que devias fazer um intervalo agora no destralho, para conseguires... Isso é porque a gente não está a... De facto destralhar o que está... Já ao teu lado. Porque a gente ainda não levou os livros à biblioteca, porque a biblioteca... Como está assim meio fechada, meio aberta... Quer dizer, já está aberta, mas não estão a funcionar nos mesmos moldes. Eu não sei se eles estão a receber livros. Provavelmente não. E cuidado ao tempo, também ao pessoal ver se quer comprar ou não quer comprar. Sim, exato. Se alguém quiser livros, diga-me. Eu vou pondo no Instagram e vamos fazendo os vídeos com o Afonso. Mas já libertámos umas quatro, cinco caixas de livros. Já deve ser toda uma estante no conjunto, quase. O problema é que ainda tínhamos muitos livros cá fora... Pois, exato. Tínhamos muito empilhados e eu não queria isso. Que eram os livros... Bem postos. Baixa porra. Nós estamos a comer as coisas que eu fui comprando na quarentena do... The Good After. É por isso que têm embalagens de plástico. Mas são cenas que ou já passaram de validade ou estão perto do fim do prazo de validade, mas que ainda estão boas. Então é minho e quinoa. Ah, mais coisas... Falta cerveja. O que é que andas a ler? Estou falando disso há um bocado. Ah, perfeito. É o... De um ano a quatro, Mona Lisa Overdrive, já vou... Mais de meio. Está a ser fixe, está a ser muito fixe. Melhor que o segundo. Foi o único que eu li e gostei. Eu não lembro. Porque faz aponte com os outros dois livros. Ah. Tu deves ter perdido muito dessa cena. Mesmo assim gostei. Porque as horas eram um bocado independentes, os outros dois. Tinha algumas cenas em comuns, mas a maior parte era independente. E este último liga todas as quatro personagens principais, vá? Dois de cada livro. Mais uma que era secundária, mas que apareceu nos dois. Portanto, está a ser interessante. O jogo gostar bastante. Deixa eu ver se o final dá uma banhada ou não. E depois pôs-me a ler aquela cena de Maria Vieira e do Fernando Rocha das viagens. Ah, que horror já. Ah, pois. Só para... Temos que falar sobre isso. Já com o pessoal. Vamos fazer um vídeo depois sobre isso. Se calhar quando for mostra-me o meu que eu mostro-te o teu. Sim. Temos que falar sobre isso. Vou lá como é que se diz. O livro até não é mau. É engraçado, mas pronto. Checala-te. Tem ali umas... Depois falamos sobre isso. Umas cenas ideológicas que... Depois falamos sobre isso. Depois falamos sobre isso. Ainda não quero que eu fale. Mas se acabamos de dizer que vamos fazer um vídeo, porque é que estamos a dizer que... Não é? Agora falámos superficialmente. Depois aprofundámos a matéria. Aprofundas tu que eu não vou aprofundar nada do livro. Então pronto. Se sou eu a aprofundar, porque é que não me deixas falar agora alivianamente? Não. Eu amo o Afonso. De superfície. Olha o Afonso. Olha o Afonso a encher as becichas de erbilha. Não é? Ó. Hum. E agora, ponto extra para quem achar que esta indumentária não está a complementar. Toda a gente sabe que o Totoro não é um super-homem de Gotham City. E certamente um Totoro com indumentária de Gotham City não veste piugas de hipopótamo. E o chapelezinho azul maior com a cabeça dele. É fashion, tá? Debaixo a fashion. Ah, mas já estás a comer a folha. Espera, não. A folha não é alimentação saudável. Não. A natureza é fixe, mas há celulose e celulósofos. Exato. Come a ervilha. Não é que é ele que comeu antes de sair de casa. Só vontade de ter cenas na boca. Projetos da Mauta que anda aí a decorrer e cenas assim. O nosso, Irótico e Coisa, já falámos dele. O Ler Karlov. O da Cláudia de Lê Murakami. O da Cláudia também do Livrofix, que é ler o livro e depois ver a série ou ver o filme. A Ana da Anatomia do Livro também tem um de livros e filmes no ar, que eu ainda não ouvi o podcast, mas tenho que ouvir porque, pá, gosto. Não tens de fazer vídeos dos webpops de nada. Eu acho que anda de pé e falta alguma coisa. Pá, eu tinha pelo menos para fazer o da Maratona Épica, The Night, mas já passou tanto tempo que se calhar já não faço. Ah, entretanto estou a participar no desafio anual do Ogata, de ler mangá. Que é um mangá específico cada mês. Já falhei o do mês passado, que era o do meu ano de nascimento, o da década. Falhou sim. Nem sequer procuraste? Não. Mas eu, depois, eu continuo a ler. E o Afonso, o que anda a ler? O Afonso, acho que não anda a ler agora nada. Não anda a variar muito? Não, quer dizer, hoje, pera, 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 hoje de manhã foi a discussão do Naná, do Emílio Zola, do Clube dos Clássicos Vivos. O Afonso participou, obviamente, ele agarrou no livro, meteu o canto na boca, lambeu e tirou um bocado da contracapa. Quase que indeliu. Foi essa a opinião dele? Foi. Ele gosta de... A opinião é que não é muito combustível. Não é muito combustível porque eu não deixei. Pois, por sinal, sem isso. Não é? Olha aí o desastre a acontecer. Olha aí o desastre a acontecer. Ainda tens, ainda tens... Afonso, tanta coisa boa para comer aí dentro. Tu és comendo plástico. E tens um na mão. Ele ainda tem. Ele ainda tem na mão. Não sejas lambão. Não sejas com a mamá. É um de cada vez. No caso, agora eu estou a ver isto. Isto diz que é a partir dos 12 meses. China pá! Vai ser cocotudo verde. Mas diz. Lembramos também que o seu bebê está apto a comer estes snacks quando, se mantém em posição vertical, possa mastigar sozinho e esteja acompanhado por um adulto. Não está completamente na vertical, mas está ok. Isto é? Está acompanhado por um adulto, por dois até. Quer dizer, mais ou menos. São mais ou menos adultos. Ervilhas, símola de milho e vitamina B1. Portanto, não tem nada esquisito. As ervilhas têm casca. Há toda uma cena com a casca. Se quer é para eles não se engasgarem. Não sei. Faço. Fonse, como é que está a ser o segundo grande contacto com a relva com a natureza? Precisa alguma coisa aí? Olha a câmera ali. Olha a câmera ali. Olha a câmera ali. Diz lá a todos os nossos viewers o que é que achas sobre relva e estas cenas. Ah, tem bicho no cabelo. Ah! É isso? Ah! É? Achas que sim? Eu estou a... Eu acho que estou a perceber o que estou a dizer, mas consegues... Elaborar. Elaborar um bocado sobre isso? Ah, como há um! Não. Parece que o nosso comentador de serviço não está disponível para mais comentários. Prontos. Espero que tenham gostado. Não quero com o próximo episódio. Porque o Afonso certamente não vai perder. Bichão! Tchau!